Uma mudança que vai trazer mais agilidade e facilidades na formalização de parcerias entre a Unicamp e as empresas. A Inova Unicamp lançou em seu site um novo sistema para docentes e pesquisadores comunicarem projetos de pesquisa e desenvolvimento com a indústria. Agora, todos os projetos em parceria devem passar pela Agência de Inovação da Universidade. O que acontecia antes é que, às vezes, o professor não sabia. Por desconhecimento, ele pega um tipo de contrato aqui, pega outro ali, conversa com a empresa e começa a fazer coisas. Em vez de estar trabalhando na sua pesquisa, no que ele tem o potencial de melhor contribuir, ficava essa coisa meio mal formulada e depois tramitava pela universidade inteira para chegar nos últimos passos a gente perceber que estava faltando diversos pontos importantes. Começando aqui, ele já sai com um pacotinho na mão para tramitar pela universidade que a gente sabe do ponto de vista de propriedade intelectual, do ponto de vista das questões de negociação entre a universidade e a empresa já estão resolvidas. A novidade foi impulsionada também por uma adequação ao marco legal de ciência, tecnologia e inovação e por uma deliberação interna da Unicamp. A gente estabelece todos os contratos, hoje nós estamos por dentro de toda a legislação e, de fato, o próprio marco legal diz, qualquer contato com as empresas, primeiramente, tem que passar pelo grupo de inovação tecnológica, que eles são aqueles que estão capacitados e nós estamos muito bem capacitados. Ou seja, o professor concentra no que ele tem de melhor, que é na tecnologia, na pesquisa e nós vamos fazer a outra parte, que ele não precisa se preocupar. Então, certamente, nós vamos proteger a universidade, proteger o professor, trabalhar junto com a empresa, no sentido de fazer os melhores contratos, que vão gerar mais benefícios, tanto para a universidade, para o professor, para a unidade do professor, como para a empresa. Embora o novo sistema seja voltado a docentes e pesquisadores da universidade, empresas interessadas em formalizar parcerias e prospectar tecnologias para licenciamento, devem entrar em contato com a agência de inovação Inova Unicamp pelo parcerias.innova.unicamp.br. A empresa pode vir aqui na Inova e a gente vai buscar potenciais parceiros aqui. Ou nós podemos olhar nos portfólios de patentes que a gente tem e ver uma tecnologia que, de repente, atende o que eles estão querendo, para licenciar e desenvolver um outro produto. Ou nós vamos buscar um laboratório em potencial, em parceria com a Proreitoria de Pesquisa, para tentar fechar esse acordo. A formalização de contratos de parceria entre a universidade e as empresas é uma das fontes de geração de royalties para a Unicamp. O professor Newton Frateschi defende que a adequação dos projetos poderá gerar maior ganho econômico para a universidade. Hoje a gente já tem em torno de 1 milhão, 800 mil reais de ganhos econômicos para a universidade. E esses vão um terço para o inventor, um terço para a unidade de inventor e um terço vem aqui para a reitoria, que basicamente isso tem sido repassado. Aqui, para a Inova. E isso é resultado dos contratos que a gente tem lá atrás. E a gente sabe que muitos dos contratos, nem todos foram feitos na maneira que hoje a gente faz, com esse cuidado todo de garantir que os eventuais produtos e serviços acabassem gerando royalties, ou que a titularidade das patentes tivesse participação da Unicamp. Agora eu vejo, veja bem, desde 2017 a gente teve firmado projetos da hora de 67 milhões de reais em termos de projetos de pesquisa e desenvolvimento da universidade. O ano passado, recorde, quase 134 milhões de projetos de P&D. Se a gente faz a intermediação e coloca os contratos da forma correta hoje, com todas as previsões que a gente está pensando, em termos de eventuais ganhos econômicos, eventuais a questão de titularidade e tudo mais, no futuro, isso vai reverter em muito mais royalties do que a gente tem hoje. A comunicação de projetos é bem simples e rápida. É docente ou pesquisador da Unicamp e tem um projeto de parceria em mente? Não deixe de acessar e preencher o formulário disponível em www.inova.unicamp.br barra comunicação sem acento e sem cedilha traço de traço projetos.